O sistema genital feminino é composto por órgãos presentes entre os ossos da pélvis. Esse sistema é composto pelo útero, pela região da vagina e, em sua porção posterior, por duas tubas ou trompas uterinas. Essas regiões ladeiam os ovários, dois órgãos pares, onde podemos visualizar o desenvolvimento dos gametas femininos. Olhando mais de perto um ovário, podemos ver vários desses gametas em fases de desenvolvimento diferenciado. À primeira vista, vemos um folículo maduro ou folículo de grafe. Esse folículo é composto por um ovócito secundário, um gameta feminino, aploide, em fase de metáfase 2 da segunda divisão meiótica. Ladeando esse gameta feminino, podemos ver uma cobertura de carboidratos à zona pelúcida e três camadas celulares externas. A região mais interna dessas camadas é denominada células da granulosa ou células foliculares. E a região média teca interna, que possui característica de região produtora de hormônios e esteroides. E uma região mais externa, denominada teca externa, com característica de células mio-epiteliais. Internamente, esse folículo é formado por uma grande cavidade ou antrofolicular, resultante da união de várias cavidades menores presentes em fases anteriores. O folículo maduro ou folículo de grafe será liberado pelo processo de ovocitação na cavidade abdominal. Esse processo, normalmente, é observado na metade do ciclo ovariano, em torno do 14º dia em um ciclo médio de 28 dias. Durante a ovocitação, será liberado, portanto, na cavidade abdominal, o ovócio secundário, ainda estacionado na metáfase 2, da segunda divisão da meiose. Esse gameta feminino vai estar ladeado pela região da zona pelúcida e pelas células foliculares, que vão constituir agora a chamada corona radiata. O folículo ovariano será captado pela região das fímbras uterinas. E o local anteriormente ocupado por esse folículo ovariano se transformará no corpo lúteo, um órgão endócrino temporário, que vai produzir, principalmente, o hormônio progesterona, mantendo o útero em condições de receber o ovócito, caso ocorra fecundação. Durante o trajeto do folículo ovariano pelas tubas uterinas, poderá ocorrer o processo de fecundação. Esse processo normalmente é observado no primeiro terço dessas tubas uterinas, na região denominada ampola, e ocorre em torno de 12 a 24 horas após a liberação desse ovócito. Durante esse processo, uma série de espermatozoides, em torno de 50 em média, vão tentar penetrar a região da corona radiata e se ligar à região da zona pelúcida. Para isso, esses espermatozoides utilizarão as enzimas presentes em seu acrossomo, além de batimentos ciliares. Aqui pode ser visto também, ainda, os sinais característicos da metáfase da segunda divisão meiótica. A penetração de um espermatozoide através da zona pelúcida e posterior fusão de sua membrana plasmática com a membrana plasmática do ovócito vai permitir com que o gameta feminino sofra um processo de ativação. Durante esse processo, observa-se o término da segunda divisão meiótica e a formação do segundo polócito, ou corpúsculo polar, e, posteriormente, o processo de união dos pronúcleos masculino e feminino, dois núcleos ainda na fase haploide. O processo de união do pronúcleo masculino e feminino é denominado de cingamia ou anfimixia e vai proporcionar novamente ao estabelecimento da ploidia, ou seja, o número de cromossomos característicos da espécie. Após a fusão desses pronúcleos, o zigoto ou célula-ovo, a primeira célula do futuro organismo, já vai entrar num processo de clivagem ou segmentação, um processo caracterizado por uma série de divisões mitóticas rápidas que geram os blastômeros, células com uma relação citoplasma-núcleo mais próxima da realidade. Aqui podemos ver a fase de dois blastômeros, a fase de quatro e fases subsequentes, até alcançarmos a fase de mórula. A mórula, que na espécie humana é formada por 16 células, vai sofrer, posteriormente, um processo de compactação, formando uma série de uniões adesivas entre as suas células externas. Nesse momento, observamos que o embrião de desenvolvimento já está alcançando a junção útero-tubara e logo irá penetrar dentro do útero. A mórula representa também a última fase antes da formação de uma cavidade interna dentro do concepto em gestação. Essa cavidade interna vai caracterizar a fase conhecida como blastocisto, ou fase de blástula. O blastocisto possui, além da sua cavidade interna, a blastocele, dois conjuntos característicos de células. As células externas, denominadas de trofoblasto, e as células internas, denominadas de embrioblasto, ou massa celular interna. É a região do embrioblasto que, posteriormente, dará origem ao futuro embrião. Aqui podemos ver que, já em torno do quarto ao quinto dia, o nosso embrião já alcançou a cavidade uterina. Ele vai permanecer dentro dessa cavidade durante alguns poucos dias e, posteriormente, vai sofrer o processo de implantação dentro do endométrio. Durante o processo de invasão do endométrio uterino, podemos observar que, característicamente, a região do trofoblasto vai se diferenciar em dois grupos celulares. Internamente, vai ser formado o citotrofoblasto, uma camada celular, que vai fornecer células para a camada externa, denominada de cincício trofoblasto, característicamente um cincício. Durante o processo de invasão do endométrio, podemos observar que o cincício trofoblasto vai liberar uma série de enzimas digestivas, abrindo caminho dentro do estroma endometrial. Podemos ver também que já pode ser observado aqui na região do embrioblasto um primeiro processo de diferenciação, formando-se um grupo de células inferiores em contato com a cavidade blastocística, denominada hipoblasto, e um grupo de células superiores, em contato com a nova cavidade surgida aqui, o âmino. Essa cavidade possui também, na região do seu teto, uma série de células que vão constituir o epitélio amniótico ou amnioblastos. Podemos ver nessa figura, em torno do nono dia de desenvolvimento embrionário, podemos ver que o cincício trofoblasto formou uma série de lacunas na região endometrial. Essas lacunas vão contribuir para uma circulação materno-fetal primitiva. Na região do embrioblasto, podemos ver a diferenciação em duas camadas. Uma camada inferior, ou hipoblasto, em contato com o saco vitelino primitivo, envolto em sua maior parte pela membrana exocelômica, e uma camada posterior, ou epiblasto, que vai estar em contato com a cavidade amniótica. Essa cavidade amniótica possui, em seu teto e em suas laterais, amnioblastos, ou epitélio amniótico, que são formados a partir de diferenciação das próprias células do epiblasto. No epitélio uterino, já vemos também a presença de um coágulo de fibrina, um tampão similar ao observado durante o processo de coagulação. Alguns dias depois, em torno do décimo segundo dia, podemos ver que a circulação materno-fetal está mais desenvolvida, as lacunas estão mais proeminentes, aqui são denominadas lacunas trofoblásticas. Na região embrionária, podemos ver uma diferenciação e formação de uma nova camada embrionária. Essa camada é chamada de mesoderma extra-embrionário e vai revestir a cavidade exocelômica, o saco vitelino primitivo. Essa camada possui dentro de si uma grande cavidade, denominada celoma extra-embrionário. A união da região externa do mesoderma extra-embrionário com o citotrofoblasto vai formar a chamada somatopleura, enquanto que a união da cavidade interna do mesoderma extra-embrionário com a região de revestimento da cavidade celômica vai formar o denominado esplanquinopleura. Bem pessoal, terminamos o nosso primeiro vídeo por aqui. Nos vemos na próxima. Obrigado e bom estudo.